Música Não liga pra luxúria, mas dívida o que é bom Quando ela desce, sobe, dá pane no coração Até pião caçado, quebra o pescoço pra olhar Aumenta o sono, tá? Eu quero ver ela dançar Oh, oh mulher, por que tu faz isso comigo? Me deixa louco quando dança de vestido Quero ver mexer, quero ver dançar Bota pra viver, bota pra quebrar Oh, oh mulher, por que tu faz isso comigo? Me deixa louco quando dança de vestido Então vem dançar, quero ver mexer Bota pra quebrar, bota pra viver Do baile paga pra fora, de vestido colado Até quem não gosta da fruta, fica admirado Porque o que ela tem, como ela vem Deixa geral papando Ela aforga dançando Não liga pra luxúria, mas dívida o que é bom Quando ela desce, sobe, dá pane no coração Até pião caçado, quebra o pescoço pra olhar Aumenta o sono, tá? Eu quero ver ela dançar Oh, oh mulher, por que tu faz isso comigo? Me deixa louco quando dança de vestido Quero ver mexer, quero ver dançar Bota pra viver, bota pra quebrar Oh mulher, por que tu faz isso comigo? Me deixa louco quando dança de vestido Então vem dançar, quero ver mexer Bota pra quebrar, bota pra quebrar